O senhor já falou desse assunto em outras entrevistas, mas eu queria ouvir do senhor na campanha de 2010 foi montado um núcleo de investigação de adversários, segundo a versão que saiu na imprensa. Naquela época também circulou uma versão de que houve uma disputa de poder entre o senhor muito próximo a presidente e o Rui Falcão, que hoje é presidente do PT. Eu pergunto para o senhor, o senhor naquela época chegou a montar algum núcleo de investigação ou o senhor foi vítima de uma disputa de poder contra o colega de partido do senhor? Não, nenhuma coisa nem outra. Primeiro, o Rui é meu amigo pessoal e meu companheiro há quase mais de 40 anos, na mesma época de militância com a presidenta Dilma. Somos fraternos amigos. Frequentam meu gabinete, minha casa e eu a dele. Nunca houve qualquer disputa entre nós desse ponto de vista. Pelo contrário, sempre tivemos irmanados no propósito de eleger a presidenta, coisa que conseguimos. Eu não montei núcleo nenhum, nem tinha atribuição e nem é do meu perfil que está fazendo isso. O que houve ali foi uma confusão. De fato, havia entre as pessoas que prestavam serviço ocasional naquele momento à pré-campanha, um jornalista que depois veio publicar um livro sobre as atividades, enfim, de personagens do PSDB na vida pública e na vida empresarial. O livro existe, está aí nas bancas. Exatamente. Então, acho que pode ter sido isso que levou a essa confusão. Ah, está sendo feito um dossiê. Nunca houve nada disso. Isso, inclusive, nós repudiamos e repelimos esse tipo de comportamento na política de maneira geral.